A guarda municipal de Três Rios, que entendeu essa brincadeira, cedeu a viatura até, e as fardas, olha o que aconteceu em Três Rios, a pletes do guarda gay, sem preconceito, olha aí. Ah, mas o primeiro guarda tá todo fantasiado direitinho, fantasiado não, fardado. Parou, o cara o que que é? Um fusca com alto-falante em cima? Brincadeira, aquele que fala, pamonha, pamonha, o creme do milho. Olha aí, velho, aquele cara, é o Pepira Secaba. Ih, meu, olha lá, olha lá, a dupla ali, o caldinho e bochete ali, olhando o cara, olha lá, já viu o guarda, olha aí. Porra, meu. Documentação, tá? De habilitação. Porra, meu, olha lá, o cara parou até de comer, ele falou, que isso, meu? Olha a olhada que me deu, olha aí, meu, igualzinho, muito bem lá nesse. Olha, meu. Reação de lá e cá é a mesma, o cara não acredita, ninguém mexe não, né? Olha aí, agora chegou. Ih, ela chegou, olha aí, é. Bom dia, minha senhora. Só documentação, meditação do carro, por favor. Tudo sério, o cara está trabalhando direitinho, assim mesmo, olha aí. Olha aí, tira o óculos, minha senhora. Tira aí o óculos, ó, vagaluma. Ué. A gente faz a brincadeira aqui, depois tem gente que me entende. Quando a gente brinca aqui, ídola, vagaluma, não existe, viu? Só tem a identidade, por favor. Descontraíram um pouco, né? Nós somos, senhores, nós somos radicais da língua pátria. Obrigado. Nosso idioma, que na verdade é um código secreto. Olha aí, 6 e 14. Vai lá, meu. Olha aí agora, nossa senhora. Eita, agora, amor. Olha aí. Vai, vagalume. Como é que a documentação dele dá certo? Olha aí. O cara saiu do carro lá, lá. Pois não, senhor. Olha o cara. Ih, agora vem. Olha o salto alto. Os caras são bons de salto alto, meu. Hein? O que é isso, senhor? É a nova farda da polícia. Ih, meu, olha lá. O que é isso? Ora, pensa o que é? Peru de borracha? Calma aí, meu. É louco. Glada, homem, meu. É louco. Ó, vai acordar, teu avô lá. 6 e 15.